Um bom exemplo foi o flow da Zambelli, que está no chat, foi muito melhor do que o vídeo em si. Então, esse foi pica mesmo, porque assim, foi um flow que ele não foi flow, aquele episódio. Pra mim, honestamente, foi o pior episódio da história do flow, tá ligado? Porque assim, vocês viram, quem tava no chat, que nem ele falou, tava acompanhando o meu sofrimento. Eu tava assim, porra, e aquela porra durou quatro horas, filho. Quatro horas, deu, nem uma hora já tava de saco cheio. Por que que acontece? Vamos analisar como o flow foi de começo. Sempre, vamos pegar, por exemplo, não sei se vocês lembram, o primeiro flow com o Richard Rasmussen. O Richard, ele entrou numa de, não sei o que, ele pegou pilha com o Monark, e aí eles começaram a meio que discutir, tá ligado? Só que o Monark, ele nunca foi, ele nunca foi de querer bater de frente, ele sempre ficava, ele era o apaziguador. Ele queria, tipo, não, calma aí, calma aí, calma aí, tipo, não, relaxa. Igual quando foi lá na, com a Gabriela Prioli lá, que foi o lance dos dados, tá ligado? Ele não ficou discutindo, batendo de frente, assim, a ponto de não ter mais conversa. Ele sempre tava querendo apaziguar, tá ligado? E aí, o Paulão, nesse dia que tava aqui, ele não tava na apaziguador. Ele tava indo pro fight, o que eu acho legal, que faz parte da personalidade dele, só que não é flow, tá ligado? Não é flow. Lembra que teve um momento que tava o Igor aqui com cara de cusseta, tá ligado? Duas coisas gostosas que eu juntei numa palavra só. Cara de cusseta, a Carla daquele lado, o Paulão aqui, e aí, tipo, eles tavam falando individualmente, cada um falando um momento, tipo, um momento não, falando junto, uma coisa diferente, uma xingando o outro de burro, tá ligado? Essa parte foi engraçada, né, assim, deplorável ao mesmo tempo, tá ligado? Você pensa, caralho, o que tá acontecendo? Não foi um diálogo aqui, não foi um flow, essa que é parada. Eu acho que eu não gostei daquilo. O papo ainda tem coisas que você pode aproveitar, mas a questão é que não foi flow. Porque a gente nunca tá aqui pra ficar batendo de frente, enchendo o saco, sabe? Discutindo, assim, a ponto de não rolar uma conversa, sabe? Porque aquilo lá não era uma conversa, parecia duas crianças birrentas, né, naquele momento, assim, de que elas tavam, tipo, não fala com você, não vou parar de falar, porque você tá me cortando toda hora, e eu também não vou parar, então eu vou falar aqui. O que aconteceu, tá ligado? Mas, assim, enfim, faz parte, né? Às vezes a gente erra na combinação, a gente, com esse desafio aí de ter que ter um co-host, quer dizer, não tem que ter, né, mas essa parada que a gente precisou fazer pra dar uma renovada e não ficar na desgraça total, de ter essa ideia de ter os co-hosts que ajudam no assunto, por exemplo. Às vezes a gente erra, tá ligado? Eles tão falando que você foi censurado, mas, tipo, eu literalmente não fiz nada. Caralho, o Mumu me censurou. Fui censurado. Já voltei ou não voltei? Não, eles foram que tá normal, mas teve uma, acho que uma frase que, tipo, cortou. Tá rindo por quê? Não, pô, é sem meme. Sem meme, mas você tá rindo, você não passa credibilidade nenhuma nessa porra. Caralho, será que fui eu que apertei aqui alguma coisa? O cara tá falando, não, pô, tá ali ele com o fonezinho no ouvido, sei ou não, sem meme. Não, não, eu tava com o fone pra saber se tava saindo normal e tá saindo normal. Ou é, sei lá, ou eles também estão no louco. Então, eu não sei também qual é, mas, ó, é isso, eu não sei o que eu tava falando mais, mas vocês entenderam, né, agora. Falou do Monar. Ah, não, eu tava, é, enfim, ah, falando do co-host, é verdade. É, qual é do co-host? Às vezes, como a gente tá nesse esquema, às vezes, a gente, como que funciona a escolha do co-host aqui? A gente pega uma pessoa que a gente quer muito ter aqui pra trocar ideia, e aí pensa, bom, essa pessoa fala de quais temas? E aí tenta ali fazer um mapinha de temas. Então, quem que a gente consegue ter uma sinergia com essa pessoa, tá ligado? Às vezes a gente erra, tá ligado? Às vezes, eu, tipo, eu não falo assim, não digo erra na minha opinião, eu vejo pelo feedback da galera. Por exemplo, a gente pode citar dois que aconteceram recentes, o último que foi lá do Rubinho, tá ligado? Do Rubinho Barrichello que teve com o Otávio Mesquita, porque, assim, o Otávio, ele manja muito de Fórmula 1, ele já conhecia o Rubinho, então, a gente já tinha conversado com ele sobre isso, e tava tudo certo, tipo, não parecia que ia ser ruim, mas, de repente, a galera odiou, odiou muito. O mesmo esquema foi o do Lucas Salles com o Antônio Fagundes, o cara manjava muito de novela e tudo mais, só que, às vezes, não casa, às vezes, sei lá, depende do dia que o cara acordou, eu não sei, não sei. Assim, o que eu posso dizer é, a gente não repete erro, mas eu não prometo pra vocês que a gente nunca vai errar, porque a real é que essa é a vida, né? Essa é a vida, tá ligado? Ó, esse canal aqui é o Talk Flow, a gente do Flow não tem birra nenhuma com ele, a gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos, então, se você tá assistindo aqui, primeiro que é dividido em dois planos, certo? Isso. É o Membro Flower Humilde, que vai custar 20 reais, e o Membro Flower Burguês, que é de 50 reais. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso.